Quem não conhece ainda, a chance é boa. E olha o Bruno Oliveira, bela jogada, levantou, cabeceiro pra baixo, GOOOOOOOL!!! O gol do Palmeiras! Que início arrasador do Verdão! E de um lateral pro outro, cruzamento do Bruno Oliveira, a zaga do Santos não cortou e veio o Hugo cabeceando firme pra baixo.